Bom dia pessoal, tudo bom? Apresentando a vocês, super novidade, lançamento mundial da Audi, já temos zero quilômetro a pronta entrega aqui no Showroom, unidade 2022 do Audi RS e-tron GT, carro esportivo 100% elétrico da Audi, sem gasolina, apenas bateria, motor elétrico no eixo dianteiro e motor no eixo traseiro, dois motores aí, tração 4, carro sensacional, quase 500 quilômetros de autonomia das baterias, carro compete aí diretamente com a Porsche Taycan, muito legal, são 646 cavalos de potência, mas no EcoBoost, apenas no EcoBoost, o carro normalmente tem 598 cavalos, mas quando você aperta um botão, digamos que você está, é o botão do nitro né, ele dá por 2 segundos e meio, 646 cavalos tá, com essa potência extra, faz um 0 a 100 em 3.3 segundos, carro sensacional, uma coisa que eu gostei muito é do espaço traseiro, a ergonomia interna desse carro é muito bem projetada tá, aqui temos um porta-mala de 350 litros, acionamento elétrico, aqui a tampa traseira também conta com aerofólio, você pode deixar ela levantada aí, mas dependendo da velocidade ela levanta, para ajudar na frenagem também, se for necessário, carro conta com suspensão a ar, regulável, se não me engano ainda está 3 níveis, carro muito legal, teto em vidro, panorâmico, já vou mostrar ali para vocês, só dá mais um 360 aqui no carro, vocês veem aqui essa frente, por não ter motor, a gasolina, a gente tem dois porta-malas na frente e atrás, já vou abrir aqui para mostrar para vocês também, frente do carro, não ter aquelas entradas de ar grande para radiador, o carro tem sim radiador, que é para o ar-condicionado, no caso condensador e também para resfriar as baterias tá, aqui na frente você está vendo os sensores, sistema de ACC, que é o que mantém a distância do carro da frente, frenagem segura, ajuda o carro a manter na faixa, tem os controles do farol também, esse daqui é um dos faróis mais tecnológicos do mundo, vou colocar aí um videozinho daqui a pouco para vocês verem a eficiência desse Matrix de LED da Audi, vocês estão vendo aqui, vou chegar aqui perto no farol, e não é exagero, de todas as marcas, o farol da Audi, a laser é o mais tecnológico que existe, tem um filete aqui, quando você está com esse farol na estrada, primeiro explicar, aquelas lâmpadas amareladas que tinham nos faróis, elas tinham uma eficiência de 60, no máximo 100 metros, o LED passou para 150, às vezes 200 metros de alcance, isso daqui mais de meio quilômetro, ilumina mais de meio quilômetro a sua frente, até 600 metros tá, sensacional, e como ele é um projetor de LED, se você tiver com o GPS programado no carro, você está na estrada, ele vai iluminar, ele vai projetar aqui no chão, para você, por exemplo, ele vai fazer uma seta no chão, ele vai fazer o desenho de uma setinha no chão, que é quando você está virando, enquanto você vai fazer alguma curva, ele detecta o trajeto que você vai fazer, de uma rotatória, ele ilumina de forma focal, tá, vou colocar agora um vídeo para dar áudio, para vocês terem ideia desse funcionamento. Bom, tem um videozinho para vocês terem ideia de como é que é o funcionamento do farol, vocês conseguem ter um pouco da noção de distância do laser, tem ali o primeiro farol baixo, farol alto e assistência do laser, e esse farol, como ele é um projetor em LED com laser, ele consegue projetar algumas imagens, é mais brincadeirinha para aparecer na parede, essas coisas quando você sai de casa, e aqui você consegue ver o sistema de laser, que ele funciona na pista, como eu disse, na autoestrada, ilumina de forma focal, aonde você está virando, quando você dá seta, ele expande para a faixa do lado, se ele detecta um carro na frente, ele diminui a distância, depois aumenta, quando você faz curva também, ele acompanha a linha da estrada. Sensacional, né? Muito legal, o farol mais tecnológico do mundo, está presente aqui nesse carro, extremamente legal, aqui as lanternas traseiras também, tem um grafismo diferenciado, na frente também, quando você tranca, destranca o carro também, bem legal, né? Muito bacana, agora vamos dar uma olhada ali na parte de dentro, comentei para vocês, vocês já estão vendo aqui, bastante brinquedos diferenciados aqui no showroom, McLaren 765LT, G630, convido vocês a assistir o resto dos vídeos do nosso canal, todo dia a gente posta vídeo dessas super novidades em primeira mão para vocês, mostrando aqui a parte de dentro do vídeo do carro, em couro preto, detalhamento em Alcântara, aqui tudo em metal, as maçanetas, sistema de som Bang & Lufsen, cintos vermelhos, costuras diamante, costura contrastante em vermelho também, muito bonito, chegar aqui de perto, vocês veem a qualidade do acabamento, fenomenal, né? Fenomenal, teto, forração em Alcântara, mais predominante é o vidro aí do teto. Aqui na parte de trás, vocês podem ver como que o teto é grande, já vou pular ali na frente, mostrar o painel para vocês, mas daqui você já tem uma ideia, parece que você está a bordo de uma nave espacial, né? Bem legal, vamos pular ali para frente. Esqueci também as portas, que são sem coluna, aumenta a linha esportiva aí do carro. Agora, aqui na parte do motorista, os bancos esportivos da Audi, extremo conforto, as abas aqui seguram bastante o corpo, bem legal. Acabamento aqui de porta também, Alcântara, carbono, esse carbono ficou muito lindo. Nas novas Audi RS7 tinha aquele carbono com a malha trançada e a fibra opaca, gostei, mas desse carro aqui, ele é liso, muito lindo, parece aquele carbono que é usado no cockpit dos carros de Le Mans, tá? É um acabamento lindo, lindo demais. Mostrar aqui para vocês a visão, ó, primeira pessoa, primeiro com a porta ligada, vamos escutar o ronco desse carro? Ué, não tem ronco, 100% elétrico, o carro tem caixas sonoras dentro e fora do carro que simulam um ronco que parece de um OVNI, aquele, o carro dos Jetsons, vou até brinco, faço a brincadeira aí, mas não tem o ronco do motor a combustão, apenas o motor elétrico. Essa é a posição de pilotagem, como eu falei, parece uma nave espacial, muito legal. O volante da linha S-Line, base reta, acabamento em Alcântara, tem umas borboletas aqui, eu vou confessar, eu ainda não andei no carro, até eu acho estranho, as borboletas aqui tem o mais e o menos, mas o carro é elétrico, dessa vez eu vou ficar faltando informação aí para vocês, não testei o carro, não sei o que essas borboletas estão fazendo aqui, tá? Vou tentar descobrir aí em breve, tá? Mas, volante Alcântara, como eu disse, acabamento de porta lindo. essa parte aqui, essa peça aqui do ar-condicionado, também carbono, sai aqui para fora, lindo esse design, painel 100% digital, virtual cockpit da Audi, já é conhecido aí por vocês. Uma coisa, eu que sou um cara que gosta dessa parte de tecnologia, essa transição, você está vendo, a transição de imagem, saiu suave, melhorou a frequência, a taxa de atualização em hertz da tela, melhorou, porque um vídeo, ele é formado por imagens, várias imagens por segundo, a tela antiga dos modelos antigos, você faz essa troca aqui, ela ia dando umas travadinhas, ia fazendo assim, desse carro é mais fluido, então a tela de muito mais alta qualidade, vocês podem ver aqui de perto, ó, é sensacional, lembrando que o filme em 4K, vocês veem a qualidade da tela, tá? Então esse daí foi um detalhezinho que mudou o tecnológico da tela aí, desabilidade e qualidade, que eu gostei muito nesse carro, tá? Aqui também, tudo em Alcântara, Head-Up Display, deixa eu ver se vai pegar ali, ó, tá pegando, aparece a informação ali no vidro, painel em Black Piano, aqui é o câmbio do carro, Gata Rec, vou mostrar aqui pra vocês, tem a câmera 360, com sistema 3D, consigo ver o carro aqui, ó, fazer estacionar, fazer balizas, é sensacional com esse sistema de câmera, ar-condicionado digital, também tem resfriador aqui dos bancos, vou deixar gelando, que tá calor hoje, descontrola os modos de ar-condicionado aqui, facilmente, aqui os modos de condução, vai de Efficient, Comfort, Dynamic e Individual, vou até fazer um comentário aí pra vocês da suspensão, que é bem curioso, tá? Aqui o botão pra ligar o carro, porta-objetos, porta-copo, uma coisa, pra quem gosta dos aparelhos da Apple, lembra do iPod? Os primeiros iPods que era aquela rodinha que você girava o som pra aumentar, gostei disso aqui, ó, essa rodinha me sentiu usando o iPod quando eu era criança, nos anos atrás, porque, ó, eu adorava no iPod ele ficar aumentando e abaixando o volume só porque era deslizar aqui, que legal, sistema aqui da Audi, lembrando que outra tecnologia vinda dos iPhones é a Tepic Engine, eu aperto aqui na tela, só que eu sinto ela vibrar, parece que eu tô apertando um botão e ela também faz um barulho sonoro pra confirmar o toque, acho isso daí muito legal. Bom, isso aí, acho que já tô mostrando bastante esse carro, tenho que mostrar ali o porta-mala pra vocês, o frontal, mas já dá pra ter uma ideia aí do carro que é, tá? Mais um detalhe bacana aqui, ó, pra vocês, retrovisor também em fibra de carbono, você pode ver a qualidade da fibra, extremamente linda, resina muito bem feita, aqui o farol, eu ativei aqui, ó, os lasers, vocês podem ver o reflexo aqui no meu braço, ele é extremamente focal, você vê aqui, parece que não tá vendo nada, agora, se você abaixa, vem o choque, aqui chega até queimar o olho, tá? E o que eu falei, detalhe curioso da suspensão, ela tem alguns níveis de altura, se você deixar no Dynamic, que é o mais esportivo, ela vai ficar no intermediário, se você colocar no modo Efficiency, que é o modo de economia, ela vai ficar colada no chão, geralmente o pessoal acharia que é o contrário, mas nesse carro acontece isso por causa do arrasto aerodinâmico, quanto mais colado no solo, menor o arrasto aerodinâmico, menor o atrito com ar, e assim o carro fica com maior fluidez, economizando bateria, tá? Ó, agora eu comentei com vocês aqui do porta-mala adianteiro do carro, eu vou confessar que eu não achou botão pra poder abrir o porta-mala, tem, ficou 4, 5 pessoas tentaram aqui procurar o botão, ninguém achou, a gente ligou na Audi, ninguém sabia de onde que era o botão, passou um rapazinho do lado, e viu o botão escondido aqui na porta, e descobriu onde que abre o porta-mala da frente. Vou mostrar aqui pra vocês o espaço de bagagem aqui, viu? Espaço aqui na frente parecido com o da Taycan, muda quase nada. Aqui a gente só consegue de fluido nesse carro, manutenção, colocar reservatório de água, do para-brisa, do vigia, fluido de freio, nesse carro não existe mais manutenção, acabou manutenção, não existe mais manutenção de 10 mil quilômetros, manutenção de um ano nesses carros elétricos, o que existe é apenas uma inspeção, tá? O que que essa inspeção faz? Ele visto, o pessoal, por exemplo, da Audi, vistoria o carro em si, você não tem nada danificado, por exemplo, suspensão, essas coisas, e a única coisa que é trocada na manutenção dele é uma caixinha que acumula água por causa do sistema elétrico da bateria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, fuligem, acaba criando umidade, e tem um reservatório que puxa essa umidade e fica acumulado numa caixinha, pra trocar isso daqui, mais ou menos 900 reais a mil reais, é o preço de revisão desse carro. Então, elétricos, elétricos aí vieram realmente pra ficar no mercado, até questão de custo pra poder manter. E é isso aí, vou ficando por aqui, forte abraço a todos e até a próxima!